Salve, rapaziada, pra pra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro. E aí, vocês estavam com saudade do vídeo do pra pra, tá, mano? Pode falar a verdade, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, deixa o seu likezão. Vocês sabem que o like é muito importante, então já esbagaça de começo logo o like aqui. Bora lá, todo mundo deixando esse likezinho baroto. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, seja muito bem-vindo. Aqui o conteúdo é bem diferenciado. Hoje, vamos falar sobre o quê? Capa. O seu capa não tá saindo? Cara, às vezes não é sense, às vezes não é DPI, às vezes não é nada disso. Pode ter certeza. Lógico que todo mundo sabe que ajuda muito ter uma DPI boa, tem uma paradinha aqui, sei lá, bacana. Mas, ó, presta atenção, tem um carinha aqui. Ele tá querendo o quê? Caçar treta. Então, ó, uma pistolinha, dá uma pistolada nele, dá outra pistolada dele, passei direto. Então, não, não vamos brincar, não. Parei, pensei, esperei ele atirar primeiro. Por quê? Eu peguei ali, deu aquele analógicozinho de leve, né? É sempre importante você deixar, dar aquele analógicozinho de leve. Por quê? Porque o cara vai ficar todo sem graça, todo sem jeito. Então, dá aquela analogicada. Caramba, quase não sai, hein, tropa? Quase não sai. Aí, mano, o cara deu um tirinho. O primeiro tirinho você pode puxar, fica só trilhões, tá? Isso é um modo que, mano, muita gente sabe que isso funciona, mas ninguém aplica. Então, para de errar, mano. Para de errar. Para de chegar aqui, ó, virar e já atirando, por exemplo, num cara sem... Mano, isso aí não funciona muito bem. Funciona pra quem joga no emulador. Aqui, ó. Tá correndo, né? Mas autoconfiança, isso não é bom, tá? Mas eu sei que eu tô do solo, os caras tá solo versus tudo, então beleza. Dá pra pegar o cara. Então, ó, 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 eu tô dando a cara, ó, ó. Mas, tipo assim, confiar no capa, só isso. Confiar no capa, hein? Quando o cara tá confiante no capa, o cara bota até emote, tá ligado? Mas tá, sucão, nem adianta você tá querendo farpar o carinha. Oxe, eu não queria gastar esse gelo, mano. Eu não queria gastar esse gelo, é o único que eu tenho. Cadê ele agora? Atira e corre, é? Aquela riladinha marotíssima, né, rapaziada? Se você tá ligado, né? Tem que dar aquela marotinha de... É uma rilada, né? Rilada, rilada. Ai, rilada. Cadê o cara? Aparece agora, fi? Brabão, eu tô dando a cara aqui, sem gelo. Oprimidor. Dá aquela miradinha pra ver se acha alguém. Bora, fi. Cadê vocês? Apareçam aí pra ser oprimido. Olha lá. Morrendo de medo. O quê? Trai da árvore. Esse aqui, venha pra cá, mais um capinha gostosinho. Então, rapaziada, muita gente tá com dificuldade, cara. Ó, próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui, vou trazer minha Sense, tá? Eu espero que vocês estejam gostando da minha Sense. Eu acho que ela tá boazinha, eu tô dando bastante capa. Eu vou trazer a Sense detalhadinha pra vocês, tudo, DPI, tudo que eu vou fazer lá. Deixa eu dar um pouquinho pra chegar a esse ponto, a essa Sensezinha bacaninha. Lógico que, mano, não existe Sensez que você só vai dar capa, não. A não ser aquela que os caras usam no emulador, o redjitzinho, as paradas que só dá trilhões. Mas, mano, cara, ali é embaçado. Agora, mobile, fi, tá ligado? Não tem Sensez que só dá capa, não. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Entrei na casa aqui, tem um cara aqui, ó. O cara vai vir aqui, ó. Já puxei a arma errada, já puxou pra cá, puxou o quê? Doze de mão, porque eu sou oprimidor. Sim, eu sei, eu vi, eu entendo. Foi amarelo, mas foi bonito. Doze de mão, eu vou fazer até um emulantezinho pra poder fingir que foi legal. Caraca, pai. O pai tá com a movimentação como? Daquele jeitinho. E, tipo, tudo isso no controlinho, vocês estão ligados, né? Que facilita muito. Eu não erro rude, rapaziada. A única coisa que eu tenho na direita pra mexer é meu botão de tiro. Então, isso facilita muito pra me dar. Daquele capim, pô, mano, esse cara não cai, véi. Tá com capa 5 esse cara aí, certeza. Ó, ele dá uma viradinha aqui, ó. Bota a cara. Aí tá menino. Regilinho, gostosinho. Sem muita preocupação. Porque quem tá vendo esse vídeo vai deixar o likezão. Tá ligado? Rapaziada, vocês não têm noção como o like ajuda muito. Porque, tipo, véi, vou dizer pra vocês. Ninguém sabe, mas o YouTube funciona assim. Se você não deixa o like, mano, o vídeo não é recomendado mais, entendeu? Tipo, já era. Já era, tipo, perdeu, já foi. Por isso que às vezes você nem vira aquela balançada aqui. Nossa, mano, olha só. Deu um capim, mas podia ser o último, né, cara? Não foi. Ah, que isso? Tem outro cara aqui em cima. Vai estar como? Estamp play. Querendo dar satisfatório na situação que ele tá. Não dá. Ele tá com a espada 2. Ela não. É muito boa. Não é boa não. Tem quem sabe jogar. E eu não sou muito bom no espada 2. Mas eu tento. Deixa eu passar pra esse cara aqui. Vem pra cá. Nossa. Mais um capim só aqui. Que isso? Valeu, valeu, meu filho. Tá errando muito. É normal, né? Acontece. Acontece. É a vida, né, rapaziada? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Mas você, cara, que tá querendo dar aquele escape insano. Presta atenção na dica que eu vou dar aqui agora. Eu demorei tanto pra falar, mas eu falei no começo pra você. E vou falar novamente. Para de errar, cara. Para de ficar atirando primeiro que o seu inimigo em situações que você quer brocar o cara. Por exemplo, você vai trocar com o cara ali. O cara tá vendo o cara ali. Quando você der um tiro nele, ele vai atirar em você. Vai te dar trilhões. Entendeu? Mas tem que matar pra salvar o amigo, né? Fazer o quê? Tipo, pensa comigo. O cara atirou. Na hora que ele vai atirar em você, mano, tu já vai dar trilhões nele, entendeu? Eu sempre espero ele atirar primeiro na hora das trocações. Principalmente naquelas que eu mostrei pra vocês ali. Os detalhezinhos, cara. É fundamental. Mano, funciona demais, mano. Funciona muito. E às vezes o nego fica reclamando. Ai, eu consigo acertar a capa. Ai, quando eu for tirar no cara, pina tudo. Pina. Se o cara estiver pulando pra um lado e pro outro, mano. E você tentando arregaçar o cara, vai pinar. Vai pinar sim, com certeza. Eu montei um cara aqui em cima. Eles estavam metendo bala na gente, dizendo que era bom pra jogar. Então, se é bom, então vem aqui agora. Dá uma olhadinha. Esse cara não tá naquilo. Sobe, sobe, sobe. Bora, 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 bora. Olha ele ali no capinho. Olha aquele capinho. O amigo dele se trancou no gel. Aí é bom. Isso é bom, mano. Esse efeitozinho da AK é da hora. Quando mata, você viu ali? O cara apareceu ali o efeito da AK. É diferente, né, mano? Eu gostei dessa AKzinha. É, eu tô na minha secundária, tá? É, tá. Eu tô jogando na minha secundária. Eu tô jogando bagunçado, né? Tá ligado? Lufa as esquadras. A bagaceira, solo versus tudo. Fico treinando nela. É... Mano, deixa eu dar um chadinho. Pô, tem um cara aqui na frente, velho. Certeza, certeza. Galera, segue lá meu Instagram, arroba Fernando Frajola. Segue meu também, Frajola Underline On, que é só de clipada. Dá moralzinha lá, nossa, sua capinha. Vai tá como? De SVD? Oprimidor. Esse menino não dá. Sua capinha de SVD. Parece que é bom. É... Mano, eu tô com um problema gigantesco na minha internet. Eu já falei com vocês isso várias vezes. Frafra, por que você não está fazendo live? Eu já disse bilhões de vezes nos vídeos e vou dizer novamente. Estou com um problema de rota aqui na minha internet. Os caras estão enrolando muito pra consertar. Mês que vem eu vou me mudar e isso vai acabar, cara. Vai acabar. Então vai ter live de 10 horas todos os dias. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, cara. Eu vou fazer 10 horas de live e não tô nem aí. Vamos ficar jogando o dia todo, velho. Na moral. E eu tô com problema, cara. Eu não consigo abrir live. Se eu abro a live, a live cai. Sabe? Eu tô jogando. Caio toda hora no meio da partida. Inclusive aqui, eu vou mostrar pra vocês. Uma partida. Aquela partida anterior que eu tava jogando. Eu caí, né? Mas uma vez eu caí. Não consegui voltar no jogo. Nessa eu consegui voltar, mas ainda voltei lagado. Aí eu vou fazer o gelo pra ruxar os caras. Presta atenção, hein? Presta atenção como o Fra-Fra tá sofrendo. Ó, deu aquele tirinho gostosinho. Mas vou fazer o gelo pra quê? Pra oprimir, porque a gente já deitou um lá. Mas cadê o gelo? Olha a internet. Olha o ping. No meu, minhas costas ali, ó. Ó, ó. O parato vai dar aqui. Aí eu fico na expectativa. Às vezes volta. Às vezes volta. Aí eu fico feliz que volta. Porque quando volta, fica tudo alegre. Aí quando eu tô fazendo live, não tem como, rapaziada. Aí cai tudo. Buga e apoio. Aí, velho. Voltou um pouquinho. Bora. Então tá assim o tempo todo na minha internet, rapaziada. E eu sou seguindo o barco. Não tem que treinar, né? A gente tem que ficar bom pra jogar, né? Não adianta, né? Olha aqui o chapinho. O cara vem pra cá também. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá você. Bote a carinha aí também. Toma aquele capo. Meu amigo só cai. É igual o Neymar. Mas você que ficou até o final do vídeo. Deixa o likezão. Tamo junto. É nóis, rapaziada. É nóis, lindos. Tchau. Tchau.